Rafa, como que eu faço para investir em imóveis com pouco dinheiro? Olá, aqui é o Rafael Yante, e hoje eu vou responder a pergunta que eu mais recebi desde a criação do Educar Imóveis, que é como investir em imóveis com pouco dinheiro. E para isso, eu gravei uma super aula prática, no qual eu vou te contar como fazer isso através de quatro estratégias de alavancagem, sendo que essa aula está disponível dentro do portal Educar Imóveis e você pode fazer a sua inscrição clicando no link que está aqui na descrição desse vídeo. Nessa aula prática, eu te mostro como essas quatro estratégias podem ser usadas para aumentar drasticamente a rentabilidade sobre o seu capital. Além disso, eu vou te explicar como que você poderia usar ela para investir em imóveis, mesmo que você não tenha rios de dinheiro. Ou seja, mesmo que você não seja um milionário. Eu te mostro ainda como investidores comuns vêm usando essa exata estratégia para investir em imóveis consistentemente. E aí, interessado em descobrir como usar as quatro estratégias de alavancagem e aumentar drasticamente a rentabilidade dos seus investimentos? Então, inscreva-se agora mesmo no portal Educar Imóveis para você poder assistir a essa super aula prática. Por fim, eu preciso responder uma pergunta que muitas pessoas me fazem, que é o seguinte. Por que a rentabilidade dos meus investimentos aumentam tanto ao usar essas estratégias? E para responder, eu gosto de dar um exemplo. Imagina que você compre um imóvel que vale 140 mil reais por apenas 100 mil reais. E que você venda esse imóvel por 140 mil depois de três meses. Vamos supor ainda que nesse caso você ganhou 30 mil de lucro. Ok? Interessante, né? Nesse investimento você teve 30% de retorno. Investiu 100 mil e lucrou 30 mil. Retorno de 30%. Agora, imagina que você usou uma das formas de alavancagem que eu ensino. O financiamento, por exemplo. E que você comprou esse imóvel dando 30 mil reais de entrada e 70 mil reais usando financiamento. E que, depois de três meses, você vendeu esse imóvel por 140 mil. E teve um lucro, novamente, de 30 mil reais. Agora, o retorno não é mais de 30%. Agora, o seu retorno é de 100%. Pois você investiu 30 mil e lucrou 30 mil. Nesse caso, você dobrou o seu capital em poucos meses. A minha pergunta pra ti agora é... Quer descobrir quais são as outras três estratégias de alavancagem que você pode usar pra investir em imóveis, mesmo que você tenha pouco dinheiro pra começar? Então, inscreva-se agora mesmo no portal do Carimóveis e assista a essa super aula prática. Basta você clicar no link que tá aqui na descrição desse vídeo pra você poder fazer o seu cadastro. Bom, pessoal, mas então é isso. Esse aqui é a nossa apresentação de hoje. E a gente se vê de novo na próxima. Forte abraço!